O sol da manhã raja o céu da Amazônia Eu olho o Belém da janela do hotel As aves que passam fazendo uma zona Mostrando pra mim que a Amazônia sou eu E tudo é muito lindo É branco, é negro, é índio No Rio Tietê mora a minha verdade Sou caipira, sede urbana dos matos Um caipora que nasceu na cidade Um curupira de gravata e sapato Sem nome, sem dinheiro Sou mais um brasileiro Olhando Belém Enquanto uma canoa desce o rio E um curumim assiste da canoa Um boi riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa Olhando Belém Olhando Belém Enquanto uma canoa desce o rio E um curumim assiste da canoa Um boi riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa E um curumim assiste da canoa